Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para fazer um procedimento simples demais, tá? Mas eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal, que já tem quase 550 vídeos e eu acho que isso eu nunca mostrei. É uma coisa simples, porém muito perguntada. Que seria o que? Porque agora eu estou em época de verão, fevereiro em Floripa, está bastante quente, beirando aí uns 32, 33 graus. Para nós é muito quente, tá? Aí o pessoal do Rio está olhando assim, ah, isso aí não é calor, né? Mas, então, aí eu vou mostrar para vocês o que a gente faz aqui. Muitas vezes quando a gente quer mudar o ângulo da planta, mas não quer fazer um transplante mesmo, tá bom? Eu sou o professor Fabiano Costa, do curso ComoFazerBonsai.com Curso online para iniciantes que está indo e levando todo mundo para a arte do bonsai, todo mundo que fala língua portuguesa. Se você puder, já pode ir lá e curtir, se inscrever e aciona o sininho, porque daqui todo mundo vê vídeo, tá bom? O tempo todo, beleza? Vamos lá então? Um recado bem rapidinho para vocês. Agora que estamos em momento de quarentena, quem puder, eu estou deixando agora um cupom. É só eu escrever QUARENTENA ao entrar no curso ComoFazerBonsai. Entra lá, comofazerbonsai.com. Quando for fechar, tem lá onde coloca o cupom. Então, escreva QUARENTENA e eu vou dar um descontão para você, para aproveitar aqui agora nessa época, onde você tem tempo sobrando, vontade do que fazer e estudar é a melhor pedida para o bonsai. Valeu? Abraço. Faça um bom proveito. Então, gente. Primeira coisa. Eu vou querer mudar ela de ângulo. Então, onde está amarrada, onde a planta está presa, eu vou soltar, porque depois eu amarro de novo. Mas eu vou dar uma pré-soltura, vamos dizer assim, porque eu não vou soltar demais ela. Porque ela vai voltar para a mesma situação de amargura, como diz um amigo meu, que é de amarrar. Então, aqui, ó. Essa planta, ela está assim, tá? Eu gosto dela, o projeto dela é assim. Então, é pouca coisa que eu vou ter que fazer aqui. Esse galho aqui vai ser um dia o meu primeiro galho, que vai ser um... E está aqui usando como sacrifício. Ele vai crescer bastante para ser meu primeiro galho ainda. Isso aí é outro papo. Tem vídeo falando sobre galho e sacrifício aí no canal. Então, gente, o ligusto faz muita raiz. E eu não quero mexer nele agora. Ah, mas ele é uma planta muito forte, que pode desfolhar e fazer o transplante. Até poderia. Mas eu quero fazer ele, pela situação didática, eu quero fazer isso aqui para mostrar para vocês. Então, eu queria só virar ele um pouquinho. Então, eu vou lá no mesmo pote. Se quiser, pode mudar o pote, tá, gente? Botar no potinho um pouquinho maior. Essa é uma outra opção. Bota no potinho um pouquinho maior, usa o mesmo substrato. É o que muitos chamam de falso transplante. E coloca ele no ângulo correto. Só dá uma desvencilhadinha aqui. Tranquilo também. Mas eu não quero mexer no pote. Esse pote é um pote ótimo para ele agora, né? Vamos lá, pensando que a gente não quer fazer o tal do overpot. Não é verdade? Então, nós vamos só mexer o quê? No ângulo. Então, para isso, eu vou futucar aqui para dar uma amolecida no substrato, para ele poder me ajudar nisso daí, tá? Então, eu faço mais aqui, sempre mais nas portas, nas pontas, meu Deus, não é porta. Nas pontas aqui do vaso, ok? Olha lá, para ele ficar mais maleável e eu poder fazer o que eu quero. Então, vamos lá. É uma coisa simples, é, mas muita gente não se toca e deixa aquela planta torta e o que acontece? Quando a gente deixa a planta muito torta, ela vem com as brotações para cima. Se ela está torta assim, ela vai vir para cá. Se eu quero que ela esteja assim, seria bem diferente, né? Em questão de cultivo, na parte artística também, é diferente, tá, gente? Então, assim, eu vou deixar ela assim de costas para vocês, tá? Mas é para eu poder ver aqui, para não fazer nenhuma burradinha, né? Então, ó, como veio melhor, tá vendo? Então, eu empurro ela para o ângulo que eu quero e vou jogando o substrato para baixo. Olha lá. Esse hachi tem na fujibonsai.com.br, tá, gente? Quem precisar de alguma coisa de bonsai sabe que lá tem tudo e com o aval do professor. Então, vamos lá. Tem que ver se esse arame não dá uma limitada. Se dá, tem que abrir e tirar ele. Pelo menos abrir totalmente. Deixa eu ver. Não, tem que ir um pouco mais. Aqui. Vou pegar pelo outro lado. É porque é uma planta que está com bastante raiz. Só que o que acontece? Quando eu faço isso, mexo bem pouca raiz. Só o cantinho de cá que vai mexer. A planta, ainda mais porque você é uma planta forte, mas isso aqui dá para fazer em quase todas as plantas, sabe? Ela nem vai sentir, ó. E aqui, vê como subiu. Então, esse lado, outro lado de lá, não. Então, eu vou jogando meio que o substrato de um lado para o outro. Deixa eu ver aqui. Pronto. Era esse o ângulo que eu queria. Então, eu vou fazer lá. O que eu faço agora? Aperto de volta o arame que eu tinha tirado. Apertou aqui. Não precisa ser grande coisa, porque a planta não vai sair correndo. Só para ela não cair do vaso. Pronto. Está feito agora. Deixa eu virar para vocês. Está no ângulo projetado. Está vendo? Esse galho vai ficar aqui. Aqui, assim. Essa aqui seria a frente certa dela hoje. Está bom, gente? Obrigado por estarem aqui comigo. Vamos lá. Quem não deu ainda o like, vai lá já dar o like. Se inscreva no canal. Acena o sininho. E muito obrigado por estar comigo aqui. Está bom? Grande abração. Até a próxima. Até a próxima.